Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera, bem-vindos de volta a mais um episódio aqui do Warforce, que é mais pra eu ter vocês comigo. Lembrando, lembrando, tá? Faz tempo que eu lembro de vocês disso aqui. Lembra o seguinte, pessoal, você tem que descer aí, deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro do conteúdo que eu sempre trago e não se esquecer de deixar nos comentários o que você gostaria de ver por aqui sobre o Warforce, se você tem alguma dúvida ou coisas desse tipo. Lembrando também, tá? Que nosso link para o Discord tá aqui na descrição, se não tiver tá no topo aqui. É só você clicar, entra lá na nossa comunidade, a gente tem um Discord maravilhoso, onde a gente fala sobre o Warforce e vários outros jogos que eu sempre trago aqui no canal. Tudo bem? Legal! Dito isso, pessoal, vamos lá. Vamos pra cá, inicialmente, eu quero vir na tumba, tá? Nós montamos mais um monte de sarcófagos aqui, tá vendo? E o que eu quero fazer agora? Eu quero justamente criar uma tumba multi... Deixa eu selecionar isso aqui um monte. Ok? Pronto, ok? 15 tumbas criadas, perfeito, beleza. Então, tem mais 15 lugares aí pra galera morrer e ficar descansando em paz. Beleza, galera. Outra coisa, furniture... Deixa eu ver aqui, estátua. Eu quero construir as estátuas aqui necessárias, né? Vamos lá. Agora, eis a questão, né? Dwarf. Eu acho que essas aqui são. Eu acho que essas aqui são, tá? Malti Dwarf, beleza. Malti Dwarf, beleza. Vamos ver aqui se tem. Tem, ó, Dwarf, ok? Aqui também, ó. Mais um aqui, cadê? Dwarf, beleza. Outra? Mais uma? Dwarf, né? Do anão também. A gente vai colocando as estátuas dos anões aqui, né, pessoal? Ó, isso aqui é Dwarves, né? Não Dwarf. Vou colocar de Dwarf, apenas. Exato. Dwarf, beleza. Aqui tem mais alguma. Dwarf, beleza. Tem mais alguma aqui. Eu acho que acabou, né? Acabou. Pronto, ok. Então a gente tem que esperar mais outras estátuas ficarem prontas. Maravilhoso. Galera, coisas que eu fiz aqui, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Primeira coisa, eu criei um Pimpasture aqui, onde eu vou colocar os cachorros aqui. Por quê? Porque eles ficando aqui, eles vão vigiar essa ponte, essa entrada aqui. Falando nisso, eu quero alincar essa ponte de cima. Eu quero fechar essa ponte de cima, pra ser muito sincero. Pera que eu não poderia, né? Porque é a única passagem que eu tenho pra lá. Bom, a galera pode molhar. Não é o ideal, mas... Ah, deixa aberto pra enquanto. Deixa aberto. Deixa aberto. O fato é que os cachorros vão vigiar esse lado aqui. O que significa que se vier algum tiff, alguma coisa assim, eles vão avistar de longe, tá bom? Por isso que eu coloquei os cachorros aqui. E quem sabe assim eles fazem cachorrinhos também. Eu tô sentindo falta. Eu queria vários cachorrinhos aqui justamente pra conseguir treinar eles pra guerra, galera. Dá pra você fazer isso dentro do War Fortress, é maravilhoso. Mas eu não tô conseguindo fazer isso, tá bom? Legal. Deixa... Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Onde tá? Cadê? Olha aí. O que que tá rolando? Ok. Ah, lembrei. Isso aqui, pessoal. A gente tem que olhar isso aqui também. Todo mundo tá trazendo pra cá? Tá, né? Ok. Eu preciso de uma porta aqui, por favor. Bota uma porta aqui. Pode ser de... Gabro? Sério? Que eu tô fazendo coisa de gabro agora? Gabro é uma pedra bem bonita, na minha opinião. Vou colocar aqui. E eu preciso também dos nest box que eu mandei fazer. Só que ainda não estão feitos. Aqui tem uma zoeira acontecendo. Alguma galinha morta por aqui que eu não estou conseguindo ver. Eu realmente não estou conseguindo ver. Cadê? Cadê essa galinha morta? Aqui. Essa aqui. Eu quero fazer dumping nela. Thank you very much. Eu preciso trazer essa galinha pra algum lugar. Deixa eu fazer um stockpile. Nesse lugar aqui. E esse stock eu vou armazenar corpo. Só pro minhasma ficar longe daqueles lugares. Aí não ficar ali. Do que é uma boa ideia. Deixa eu ver o que aconteceu. Ok, ok. As galinhas ainda estão brigando. Por algum motivo. Tá real, né? Eu acho que só tem aquela ali morta. Tá bom. Ok. Eu acho que eu não quero mais galinhas também. Acho que por enquanto está tranquilo. Então a gente pode ir com menos ovos. Por enquanto está bem sossegado. Tem muita galinha aqui dentro, né? E aqui os gansos também. Só que eu preciso de mais last box. Seria interessante, inclusive, fechar isso aqui eventualmente. Porque os gansos eu não quero comer os ovos. Eu quero que eles procliem. Pra ser muito sincero. Interessante que a gente está matando ele, bicho, sem parar. Só que aqui não tem mais nenhum designado pra morrer, tá vendo? Interessante isso, tá? Bem interessante. Mas tá bom. Beleza. Ok? Então isso aqui está organizado agora. Nós continuamos pegando frutas e outras coisas desse lado aqui. A gente está bem de comer, não está ruim não. Ele já está melhor. Carcoal, rooster. Galinha está brigando de novo. O anônimo, ele está tentando fazer paper making from plants e não está conseguindo. Porque provavelmente a gente não tem planta o suficiente. Plando nisso. Deixa eu olhar uma parada aqui. Não tem semente de nada, cara. Não tem semente de nada que seja underground. Que coisa. E aqui então seria interessante plantar outras coisas. Por exemplo, finger millets. A galera trazer pra cá. Se bem que está passando bem já. Ok. Vamos ver quem está treinando aqui. A galera treinando. Eu fiz o seed workshop aqui, galera. Mas isso aqui é uma parada que eu nunca brinquei, tá? Isso aqui é tudo novidade pra mim. Eu fiz aqui fora. Deixa aqui, hein? Eventualmente, sei lá. Se der na telha, eu vou tentar fazer alguma coisa aqui. Mas por enquanto... Por enquanto eu só quero que fique aí. Basicamente eu só quero que fique aí. Cara, você ainda consegue plantar mais sementes aqui? Uau. Ele está plantando, meu. Olha isso. Bom. Plantou tudo que podia, eu acho. Porque sim, né? Não. Ainda está trazendo mais coisas ali. Uau, 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 uau. Ah, sei lá. Ah, what's the piece of mudstone door? Aparentemente acharam mudstone. Glaser. Srain. As galinhas continuam brigando, velho. Está foda. Está foda porque elas vão acabar se matando aqui, né? É o que está acontecendo ultimamente. Aqui, por exemplo, no chão. Tem stray hen, stray skeleton. Skeleton. Um monte de galinha, uma em cima da outra aqui. Ok, whatever. Está bom. Tem um anão tentando visitar a gente. Cadê ele? Ele já entrou aqui, provavelmente, né? Sei lá. Deve estar em algum lugar aí. Como é que é o nome dele? Inet Tosse Whatever. Ah, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Cadê o Inet Tosse Whatever? Véi do céu, cadê esse cara? Está em Oders. Ah, está aqui, pronto. Dele, está aqui. Ok, deixa eu ver quais itens ele tem. Ele está com uma Spear. Interessantíssima. Spear é feita de bronze. É um artefato isso aqui. Está carregando um artefato na mão. Interessantíssimo. Então, ele tem um artefato na mão. É de bronze, então. O bronze costuma ser decente. Não é tão bom quanto o aço, mas é muito bom. Ele está até bem equipado. Não está terrível, não. Legal. Deixa ele entrar. Aí, está certo? Beleza. Vou visitar a gente. Tranquilo, galera. O que eu tenho aqui no chão? What the hell? O que tem carne de galinha aqui, velho? What the hell? Tipo, não faz sentido nenhum. Várias backpacks lá estão feitas. As galinhas continuam brigando. Eu, sinceramente, não sei mais o que fazer para essas galinhas. Porque, tipo, já diminuímos bastante o número dela. Só que, mesmo assim, elas continuam brigando. O que é insano? Steel Greaves acabou. Ó, beleza. Finalmente, o cara pegou um Iron Crossbow. Maravilhoso. Cadê? O que aconteceu? Isso aqui está tranquilo. Isso aqui está bem. Beleza. Lembrando, isso aqui é nosso Guildhall. Eu não sei por que exatamente esse cara está aqui. Socializando na Guildhall. Tá bom. Mais uma petição. Aquele cara provavelmente vai pedir para ficar aqui, certo? Exato. Nesse caso, eu aceito. Ele me parece ser um cara bem decente. Só que a gente tem que lembrar que ele pode ser simplesmente um anão que vem para cá para bisbilhotar. Ele quer descobrir o que tem aqui, tá, galera? Então, tem que lembrar disso. E uma vez que eu aceitei ele, como eu fiz aqui a taverna, por exemplo, para conseguir manter esses caras, ele vai ficar aqui. Lado bom. Uh, agora as coisas de aço estão saindo. Lado bom. Eles vão caçar monstros, né? Se tiver monstros aqui, alguma coisa desse tipo, eles vão acabar caçando. E, uh, falando nisso, tem Giant Ohm. Uh, 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 uh. Eu acho que esse bicho aqui é perigoso. Eu acho que ele é agressivo. Salvo engano. Não tenho absoluta certeza disso, mas eu acho que ele é agressivo. Dá para ver aqui. Ah, é um predador anfíbio, exatamente. Encontrado underground. E é isso, né? Basicamente isso. Mas ele é um predador e, sim, esse bicho aqui é agressivo. É um dos bichos aqui que é complicado. Uma criatura que é complicada lidar underground. Por quê? Porque um anão desprotegido, né? Um anão não militar, pode facilmente morrer por aquela criatura, né? Ok. Ok. Legal. Perfeito. Tranquilo. Por enquanto está sossegado. Ainda bem que eu fechei lá, galera. Nossa, o Broker não está aqui mais não. Não está. Ok. Ah, os anões, no geral, eles já fizeram basicamente tudo que eles precisavam fazer. Então, eu estou feliz com isso. O problema, galera, é o seguinte. Faz um tempo que eu não trabalho nisso, que a gente tem que trabalhar. Eu preciso terminar de montar os quartos. Isso aqui é importantíssimo. O IPR. É importantíssimo montar os quartos aqui. Broadstone Door. Broadstone. Broadstone. Tem que escolher agora para eu não pegar o artefato, tá? Por que eu poderia simplesmente colocar o artefato para eu não aparecer? É, vamos fazer isso. Objects. Deixa eu colocar aqui. Eu quero... Pronto. Quero travar isso aqui. Eu não quero que eles usem. Pronto. Ok. É isso. Legal. E dessa forma eu posso... PR. Eu posso simplesmente colocar Use It Closed Material. E daí eles vão fechar da devida forma que precisa. Certo? Maravilhoso. Tá, pronto. Ok. B, F. Perdão. B, F, B. São camas. Essas camas aqui. Tá bom. Camas. Ok. Eu tenho Beds para serem feitas? Confesso que eu não me lembro. Eu acho que eu não tenho, na real. É, de fato eu não tenho. Vamos mandar algumas camas serem feitas aqui. Podem fazer 20 camas aí. Tranquilamente. Perfeito. Além disso, nos artefatos também, eu vou marcar os outros como não poder utilizar, porque senão eu vou acabar esquecendo. Isso aqui é uma luva. Isso aqui é um crossbow. Um crossbow bem legal, diria-se de passagem. Isso aqui eu não lembro o que era. É um Gold Puzzle Walks. Isso aqui é... Uau, 24 mil. Holy! Eu não lembrava disso aqui. Uau. Tá, não é para usar, não. Já tem alguém usando ele. Não é para usar, não. Está andando com um item de 24 mil para lá e para cá. Está zoando. Nossa, a pedra já está aqui. Whatever. A pedra já foi. E nós temos essa lança aqui também. Silver Lens. Está vendo? Bismuth Bronze Spear. Tá, isso é desse anão. Se eu clicar aqui, ele vai dropar ela? Sinceramente, não sei, galera. Estou curioso para saber. Ok. Bom, deixa as coisas acontecerem. A galera está andando para aí e para cá, catando um monte de trem. Por enquanto está ótimo. Então, eu poderia fazer um cart até aqui. Que isso? To find a wood wall. Interessante. Eu poderia fazer um rail cart até aqui para entregar madeira nesse lugar. Não seria uma ideia. Não vou fazer isso não, galera. Poderia fazer. Quero assim mesmo. Eu sei que ela está passando aqui, tá, galera? Eu sei. Eu sei que ela está passando aqui para cima. Mas eu quero exatamente assim. Wood. Pronto. Poderia colocar wood aqui embaixo também. Vamos fazer isso. Na real, isso aqui poderia ser de stone também. Não é uma ideia. Não é uma ideia. Vamos colocar aqui de stone. E aqui eu quero colocar... Três wheelbarrows. Ok. Vamos construir alguns wheelbarrows. Wheelbarrows. Quero de wood. Wooden wheelbarrows. Perfeito. Vou trazer aqui. Eu quero somente... Três deles. São os três que eu quero colocar aqui. Perfeito. Os nest estão prontos. O cara se tornou um marks dwarf. Muito legal. Muito legal. Quer dizer que ele já tem habilidade para arqueiro. Habilidade decente para arqueiro. Ó, marks dwarf. Ele provavelmente está treinando aqui. Olha só. Está atirando lá. Está vendo? Legal demais. Tem um bardo me visitando. Não quero... Não vai visitar. Um goblin bardo. Ninguém acredita num goblin bardo. Fala sério, né pessoal? Fala sério. E falando em fala sério, deixa eu vir aqui e deixa eu editar isso. Não aqui. Eu quero aqui. Perfeito. Esses caras podem dormir aqui. Eles podem dormir aqui. Isso que é o lugar deles dormir. Aqui também eu posso marcar. Perfeito. É isso. A galera está fazendo wooden bolts. Agora tem bastante gente treinando, né? Então é isso. Tá. Vamos colocar as forms aqui, galera. As nests, perdão. Workshops, forming, nest box. Perfeito. Bota aqui. Aqui. E aqui. Faltou um. Sério. Faxsank. Tudo bem. Deixa assim. Tá ótimo. Tá ótimo. Food storage. E as galinhas continuam brigando. Fala sério, né velho? Fala sério. Tem um monte de galo aqui ainda. Eu posso... Eu ainda posso matar vários desses galos, pra ser muito sincero. Eu tenho um, dois, três, quatro galos. Vai ter muito galo ainda. Uau, tem muito galo. A gente pode matar esses galos. Tá. Você. Você, você. E você. Perfeito. Aí tem mais galos aqui, ó. Um, dois, três, quatro. E aí, aqui tem mais quatro, ó. Um, dois, três, quatro. Perfeito. Eu vou sobrar dois, três. Posso matar esses também. Você e você. Perfeito. Um, dois, três. Cara, posso matar esses também. Meu Deus. Muito galo. Também. Perfeito. E daí vai sobrar um, dois, três, quatro galos. Certo? Maravilhoso. Então, a gente pode fazer isso aí. Vai ter carne pra caramba aqui, né? Fala sério. Cancelou. Mais um piglet na céu. Isso aqui, ele cancelou aquilo ali. Mais war, building from plants. Precisa de alguma coisa pra estocar, que a gente não tem. Enquanto eu tenho... Cara, a gente tem quatrocentas bebidas. Eu nem sei como que ele tá fazendo tantas bebidas assim. Deve ter alguma coisa aqui que tá errada. Deixa eu ver aqui rapidinho, galera. Pior que não, galera. Tá correto. Por incrível que pareça, tá correto o bagulho. Que coisa. Tá bom. Obrigados, continuam brigando. Deixa eu voltar aqui. Depois nós temos que fazer. Adicionar aqui. Não tem render fat, certo? Wheelbarrel tá completo. Vocês estão brigando. Em teoria, era pra ter wheelbarrel aqui. Tá? Em teoria. Mas, aparentemente, não tem. Deixa eu ver uma parada. Instrument piece. Coletar areia. Coisa que eu não quero fazer ainda. Só um segundo, pessoal. Um segundinho. Galera, eu tive uma ideia, tá? Eu quero trabalhar com algumas indústrias aqui que eu nunca trabalhei. Mas, pra isso, deixa eu abrir um lugar aqui. Vou até ver isso aqui. Eu vou abrir um lugar aqui. Vou até fazer ela dessa forma aqui. Um, dois, três, quatro. Aqui assim, perfeito. Deixa isso aqui. Isso aqui vai ser o lugar onde eu vou coletar areia. E além do mais... É, basicamente isso. Ah, então a gente vai coletar aí ali pra fazer coisas de vidro. Algumas coisas aqui que pode ser interessante, tá vendo? Crystal glass, enfim. Tem várias coisas que dá pra fazer aqui. Seria legal. Seria legal, pra ser muito sincero. Tá certo. E tem algumas coisas aqui que eu preciso, tá? Que eu preciso. Eu quero... Vamos encomendar aqui rapidinho. Hive. Rock hive. Rock hive. Nós queremos trabalhar com abelhas. Eu acho que isso aqui vai ser bem da hora. É uma coisa que eu raramente fiz na minha vida. Mas eu acho que vai ser bem da hora. Deixa eu só subir essa ordem aqui. Pra que isso aqui seja atendido o mais rápido possível. Antes que eu desista, né? Vamos subir o mais rápido possível. Sobe, sobe, sobe. Salve engano, não é só rives que a gente precisa. Rives a gente vai cultivar as abelhas. Mas pra pegar, preparar o mel e tal. Tem um monte de outras coisas que a gente vai precisar. E uma delas é jug. Tá? São jarros. Literalmente, jarros. E dá pra fazer rock, jug, salve engano. Tá certo? Vamos fazer 10 aí pra gente ter. E outra coisa que eu vou precisar, pessoal. São... São bags, eu acho. Exato. A gente vai precisar de bag. Algumas bags. E no caso, a gente pode fazer cloth. Acho que não tem problema nenhum. Vamos fazer algumas de letter aqui também. Porque eu acho que a gente tem bastante letter. Deixa eu confirmar isso. Porque nós gastamos bastante do nosso letter, né? Talvez a gente não tenha tanto letter assim. É, a gente não tem, não. A gente não tem tanto letter assim, não. Inclusive tem pig letter aqui, o que é maravilhoso. Tem chicken letter. É bastante chicken letter. Bem interessante. E é basicamente isso. É, vamos dar uma segurada. Vamos dar uma segurada, então. Vamos fazer só o de cloth. Talvez eu não tenha cloth suficiente, mas vamos tentar. Certo? Vamos tentar. E aí, pessoal. Deixa eu até ver isso aqui. Já tá cavando aqui, ó. Tá vendo? Legal. O que? Deu um pistão no pente de x8. What? Sério? Aquífero. Não. Tá debaixo da água mesmo. Tá bom. Não dá nada. A gente não precisa de lugar maior do que isso aqui, não. Isso aqui tá ótimo. Vamos marcar isso aqui como uma zona. E eu quero uma pit pound, certo? Ah, não. Não é isso. Então, qual que era o nome? Clay? Na verdade, eu preciso de areia. Um segundo, pessoal. Aqui do lado, né? Ferreira é cego. Vamos clicar aqui. Beleza? Aqui só pra ficar bonito. E aqui só pra marcar a entrada, a seita. Então, isso aqui é a zona de areia, certo? Beleza. Então, a zona de areia tá aí. E agora, aqui pessoal, no glass, add the new, collect send. Na real, peraí. O collect send, a gente tem que fazer aqui. Collect send. Pronto. Ok. E esse collect send, nós vamos colocar um baguinha aqui. Olha, eu gostaria de fazer... Eu não consigo colocar... Itens. Material send. Eu acho que ali é yellow send. Nós vamos coletar yellow send. Pronto. Quantidade yellow send for... Menor do que... 10. Então, enquanto isso aqui for menor do que 10, a gente vai lá e coletar 10. 10, basicamente é isso. Acho que é exatamente isso, na real. Tudo bem? A gente pode checar diariamente? Pode ser. Beleza. Ok. Manda ver. Rock blocks. Perfeito. Completamos. Sub. Não tá rolando. Stream cats. Ok, ok. Ok, ok, ok. Eu quero ver a galera coletar areia aqui. Vai ser bem da hora ver isso. Repara que o fungo aqui, né? Das cavernas já tá espalhando pra cá. É bem legal ver isso. Eu quero trancar isso aqui. Eu quero que esses gansos aqui, eles se espalhem ainda mais. Se multipliquem ainda mais. As camas terminaram, beleza? Vamos lá nos quartos. Tá? Pra colocar essas camas. B, FB. Perfeito. Vamos botar elas aqui. Aqui, 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 aqui. Vamos colocar aqui a quantidade que a gente conseguir. Tem mais umas aqui embaixo, né? Beleza. Maravilhinha. Maravilhinha. Já tem aqui. Falta uma aqui. Falta aqui também. Pra virar quartos aqui esses lugares, né? Beleza. Tá faltando camas. E aí? Ok. Eu preciso de portas agora. BR, BFR, BPR. Agora sim. Tchutchu. Aqui. E aqui. E aqui. Embaixo tem algum lugar. Não me parece. Mas seria interessante. Aqui já foi, né? Então tá beleza. Seria interessante já colocar nesses aqui também. São os quartos que a gente tinha feito, né? Certo? Beleza. Me parece que tá ok. Vamos marcar isso aqui como zonas. Pra quartos. Bedroom. Multi. Deixa eu fazer isso aqui tudo. Ele pegou aqui a zona certinho. 14 quartos criados. Beleza. Mais alguns aqui. Bedroom. Ele já pegou isso aqui. Mais 8 quartos criados. Beleza, né? Perfeito. Ok. Seria interessante já colocar BFR. BFH, na verdade, né? Que são os containers. Ok. Vamos colocar os containers aqui nos quartos que não tem. Tô colocando no de cima, né? Sempre no de cima. De cima. De cima. De cima. Em cima. Em cima. Nesse caso aqui eu vou colocar embaixo. Também. Aqui também. Também. Aqui também. Fazer aqui em cima. Faltou algum lugar? Faltou vários, né? Embaixo, embaixo, embaixo. Faltou. Ok. E agora vamos colocar cabinets aqui também. Furniture. Cabinets. Colocar aqui. Aqui. Cabinets com certeza vão faltar, né? Porque é caro fazer. É bem caro fazer. Então, provavelmente eu não fiz tantos assim. Vamos ver aqui. Mais um aqui. Até que tem bastante. É. Faltou. Então, vamos lá. Eu quero. Coffer. E eu quero. Cabinets. Escrever, né? Rock. Cabinets. Pronto. Pode fazer mais 10 aí de cada e tal. Ótimo. Perfeito. Acho que as coisas aconteceram, mas já são um monte aqui de quartos que vão ficar prontos, né? Legal. Mais um Marksdorf. Maravilhoso. A galera tá treinando aqui. Atirando ali em cima. Tudo bem, né? Tá perdendo um monte de flash. Ótimo. Ali eles. Pelo menos a gente tá mantendo. Uma coisa que eu deveria ter feito, eu acabei me esquecendo. Era ter marcado os Iron Bloats como não utilizáveis, né? Eu deveria ter marcado isso aqui dessa forma. Silver Boats também. Copper, tudo bem. Por onde a gente marca também vai? E todo o restante a gente pode utilizar, certo? Exato. Exato. Todo o restante que a gente pode utilizar. Eu acabei esquecendo de marcar aquilo ali como proibido. Por quê? Porque assim eles não vão ficar atirando Iron Bones aqui pra treinar, né? Não é o ideal. Deixa eu ver como é que tá a habilidade desses caras. Já é um Marksdorf habilidoso. Maravilhoso, né, cara? Incrível como esses caras pegam skill. Uau. Galera, é o seguinte. É hora de encerrar esse episódio, tá? A gente fez bastante coisa. Ah, eu tenho que tampar isso aqui, né? Tinha esquecido. Mais que um prazer em vocês comigo. Fique no Abraço do Acre e até mais. Tchau, tchau.